5 votos a 3 favoráveis pela descriminalização do pote de maconha lá no STF O rebuliço dos votos do ministro já repercutiu no Senado e quarta-feira tem mais coisa acontecendo, hein? Pois é, ó, e parece que lá no Senado já tem maioria no CCJ pra aprovar uma PEC que endurece a política de drogas criminalizando qualquer quantidade pro pote O vídeo de hoje é sobre o resumão dos votos no STF e sobre esse bafafá que vai acontecer quarta-feira no Senado Vamos entender tudo junto aqui na Natural TV Roda a vinheta! Muito bem, Tico! A gente acompanhou na quarta-feira passada direto lá do STF mais de 7.500 pessoas acompanhando com a gente aqui, dando aquela força mostrando que o Grower quer saber de política, tá interessado em mudar essas leis E aí, Tico? A gente teve ali, né, 5 votos favoráveis e 3 contrários Nesse julgamento a gente teve 2 votos contrários a gente tem vídeo aqui no canal falando um pouco desses 2 votos contrários A ideia hoje é fazer esse resumo do que tá acontecendo por lá nessa votação mas também repercutir o que vai acontecer lá no Senado que pode ser um baita de um retrocesso, Tico! Exatamente, Mítico! A coisa andou no STF e o Senado já se aproveitou pra fazer rebuliço A gente sabe que a pauta da maconha no Brasil é uma pauta de muita disputa desde sempre Esse julgamento já tem uma década quase acontecendo e nada anda Exatamente, né? Vamos começar fazendo um resumo aqui, Tico! Você falou bem, né? Quase uma década esse julgamento começou lá em 2015 e justamente lá no começo desse julgamento, vamos lembrar? O Gilmar Mendes, que é o relator do caso Ele fez a leitura do seu voto ali e propôs, Tico, nessa ocasião a descriminalização do porte de qualquer tipo de droga E ainda naquela época, os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também votaram pra restringir a descriminalização só a maconha, né, Tico? Exatamente! A gente tem um início de conversa, né? Em 2015, ou seja, há quase 10 anos atrás pautado pelo relator Gilmar Mendes Depois do Gilmar Mendes, a gente teve o ministro Fachin que na época afirmou que a regra era inconstitucional e exclusivamente em relação à maconha Então ali ele já pegou o Gilmar Mendes e deu aquela enquadrada na proposta do Gilmar Mendes que previa descriminalizar qualquer tipo de droga ou místico Exatamente, né, Tico? Então na sequência, o julgamento foi interrompido após o primeiro pedido de vista lá do ministro Teori Zavascki que depois veio a falecer, infelizmente, né? Mas teve esse primeiro pedido de vista nessa sequência Teve o voto do Luiz Roberto Barroso atual, né, presidente do STF onde ele se manifestou favorável à descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e foi um dos primeiros a propor uma parametrização de quantidade onde ele propôs ali 25 gramas ou até 6 pés de planta fêmea da espécie sendo cultivada Exatamente, né, Tico? E a gente viu que esse julgamento ficou interrompido por causa desse pedido de vista e Alexandre de Moraes, que assumiu, puxou no ano passado onde voltou de novo a julgamento E aí a gente teve um voto do Alexandre de Moraes muito bem parametrizado ele trouxe vários dados de efeitos concretos na sociedade e aí ele faz uma diferenciação, né, Tico? Ele propõe ali a maconha e propôs um porte de até 60 gramas para justamente conseguir diferenciar o usuário de traficante Esse voto do Alexandre de Moraes, né, Tico? Ele chega, inclusive, a influenciar outros votos como até o do ministro Gilmar Mendes que puxou de volta a temática e aí ele restringe só a maconha e não mais as outras drogas Exato, esse voto do Alexandre de Moraes é um dos votos mais decisivos, na minha opinião, desse processo porque ele calcou o voto dele com muita expertise técnica Ele trouxe para o voto dele um estudo de jurimetria onde ele atuou com dados, né, de 2006 até 2017 da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo acerca das apreensões feitas por de drogas e percebeu que quem era preso, né, e criminalizado por portar qualquer quantidade de drogas era um nível superior de pretos, pobres e periféricos O julgamento avançou e aí, né, no final do ano passado antes de se aposentar, a ministra Rosa Weber seguiu esse posicionamento pela descriminalização da maconha e antecipou o seu voto causando ali o quinto voto favorável pela descriminalização faltando apenas um Logo depois do voto da Rosa Weber, né, Tico a gente acompanhou a primeira indicação aí do Lula para o Supremo Tribunal Federal que foi o Zanin e o ministro Cristiano Zanin, então, abriu essa divergência e foi contra a descriminalização pontuando aí o primeiro voto contrário, né, Tico Zanin, então, abre a primeira divergência, né, nesse julgamento onde, na interpretação dele acerca do artigo 28 há uma despenalização e não uma descriminalização do porte de drogas sendo assim, né, pela via judicial essa alteração deveria ser feita pelo legislativo e não pelo judiciário Perfeito, né, Tico depois a gente viu que Nunes Marques seria o próximo a votar e ele fez o pedido de vista, né ou seja, a segunda vez que tem aí o pedido de vista e agora, nessa retomada da quarta-feira tanto o Nunes Marques quanto o André Mendonça como a gente acompanhou aqui apresentaram os seus votos também contrários, né e com um apelo muito moralista aquela discurso da moral, dos bons costumes, do cidadão de bem totalizando aí cinco votos a três, Tico Exato, o voto do ministro André Mendonça que a gente já comentou aqui no canal juntamente com o voto do ministro Cássio Nunes são votos que, na minha opinião eles ainda acreditam na fracassada guerra às drogas, né visto que eles não trazem nenhum subsídio para se melhorar a questão da criminalização de pretos, pobres e periféricos que é quem mais sofre com essa política que hoje é exercida Perfeito, né, Tico então o placar no momento é cinco votos a três tivemos aí um novo pedido de vista do Toffoli e agora retoma e acho que na próxima reunião no próximo julgamento, né na próxima vez que estiver na agenda ali do Supremo muito provavelmente não teremos mais pedido de vista e esse julgamento será completo, né Tico? Exato O Tic Tac já está contando para Toffoli devolver para plenário esse julgamento e agora a gente espera os próximos movimentos eu acho muito importante a gente destacar, natural que além do julgamento que está ocorrendo agora no STF a movimentação por um processo de legalização das drogas é extremamente necessário porém, o que acaba tramitando, né e acelerando no Senado é uma PEC das drogas que entra agora na pauta de comissão do Senado cuja o objeto dessa PEC é a criminalização de qualquer porte de drogas isso pode naturalmente que ganja para, para quero até parar um pouco essa matéria porque essa é uma notícia muito quente vai ter essa comissão na quarta-feira a gente vai estar junto mas, ó antes de continuar quero pedir aí, ó dar a tua opinião sobre o que está acontecendo aí na tua visão sobre esse cenário lá no STF essa PEC que querem criminalizar agora que a gente vai ver essa próxima notícia antes enquanto você escreve aí nos comentários pra gente já quero agradecer demais aos apoiadores, membros do canal que ajudam a gente a fazer essa divulgação canábica diária no Brasil e aos patrocinadores que graças a eles também a gente consegue viabilizar esse conteúdo enquanto você escreve aí, ó aquele salve aos nossos patrocinadores esse vídeo tem o oferecimento de Ganza Lamps Grow Power o seu cultivo na veia Flower Mind a nutrição completa e descomplicada Gorilla Microps e as Micorrisas o seu cultivo biológico Suruma Jardinagem pro teu cultivo orgânico muito bem, Tico é claro que o Senado não ia ficar parado a gente já acompanhou na última votação também teve essa movimentação logo após a votação né agora a gente viu inclusive que o Barroso deixou bem claro aquele recado no começo da reunião quem não acompanhou dá uma olhada no vídeo anterior porque ele já dá um recado ó a gente aqui não tá legislando pessoal vocês já legislaram isso e já tá a gente tá só querendo fazer cumprir a Constituição é mais ou menos esse recado né Tico olha Barrosão deu a letra e o Legislativo já se alinhou porém né ao invés do Legislativo se ocupar em regulamentar então o uso de drogas ele tá com a proposta que estabelece na Constituição um texto que diz que é crime a posse de drogas em qualquer quantidade e a votação na CCJ está marcada pra próxima quarta-feira dia 13 isso pode ocasionar um rebuliço hein minha nossa seria realmente aí cara um atraso né um retrocesso gigante e parece né que essa Comissão de Constituição e Justiça pra aprovar essa PEC pra endurecer a política de drogas tem maioria já Tico parece que dos 27 titulares desse colegiado parece que 14 já disseram ser favoráveis do relatório do senador Efraim Filho do União Brasil lá da Paraíba e parece então que ele tem maioria pra passar pro plenário da casa Tico exato essa discussão vai ser quente muitas justificativas serão feitas nessa reunião e acredito que a gente vai precisar muito acompanhar por quê? porque os votos contra que a gente teve no STF foram votos com justificativas muito frágeis e isso já implica muito na votação que a gente tá vivendo lá no STF hoje queremos ver como é que isso vai acontecer no legislativo ou seja quais serão as justificativas dos senadores para aprovar uma PEC que faz com que qualquer porte de qualquer droga seja criminalizado visto que já há estudos mostrando que quem de fato é criminalizado no país são pretos pobres e periféricos eu acho que a gente não tá vivendo no mesmo país que essa galera naturalmente exatamente né e o texto diz aqui ó a lei considerará crime a posse e o porte independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar ou seja Tico é a criminalização total do que já existe hoje só que elevado a última potência meu querido exato exato visto que 10 anos depois de julgamento natural a gente tem um relator o senador Efraim Filho do União Brasil da Paraíba se prontificando a falar logo depois do julgamento do STF essa frase eu queria que a gente comentasse um pouco a sociedade brasileira não está preparada para essa liberação e os equipamentos de saúde do país casas de reabilitação não suportam esse aumento de demanda diante do aumento da dependência eu não sei de que droga a gente está discutindo no STF mas quando eu vejo esse comentário parece que a gente está falando do crack está falando das drogas cá mas não está falando da maconha que já epiótico acho que está falando inclusive quando eu ouço isso para mim parece que está se falando de substâncias extremamente legalizadas álcool tabaco que fazem aí sim essa demonização que eles fazem ou seja mais uma vez a gente está falando aqui de equidade de substâncias similares porque a maconha tem muito superior no sentido de toxicidade e outros efeitos colaterais e é tratada como uma substância de extremo perigo o perigo é essa desinformação continuar através dessas pessoas que querem só tumultuar o debate a gente vai estar atento aqui é muito importante mesmo assim ouvir o que essas pessoas têm a falar porque através da fala delas que a gente vai rebater com argumentos aí sim científicos com dados estatísticos com países que já estão legalizados descriminalizados e já estão rodando aí com mercado maior geração de emprego imposto e qualidade de vida e saúde Tico exato essa discussão precisa avançar a gente precisa de uma posição sua que está assistindo nossa então vem para os comentários e a gente precisa também poder acompanhar para fazer uma cobrança porque o poder executivo ainda não se posicionou cadê a Anvisa cadê o governo federal bom muita água há de rolar mas o que a gente tem que falar é que quarta-feira estaremos todos aqui na Natural TV mas antes de terminar o vídeo para você que ficou com a gente aí até o final eu quero uma última pergunta e que você escreva aí para a gente nos comentários também está rolando a discussão Tico da quantidade de plantas possíveis para ser descriminalizado também até agora são seis plantas e aí claro quem já conhece um pouco sobre cultivo quem já sabe um pouco de todo o desenvolvimento de vida da planta já sai na frente porque pode fazer dessas seis plantas o seu auto sustento Tico exatamente e para auxiliar você nesse processo a gente tem dois convites especiais o primeiro é para o torne-se um grower o nosso evento gratuito onde a gente faz toda a abordagem de manejo da planta conversando com o médico conversando com o advogado e conversando com a galera da bancada para te ajudar a cultivar essas seis plantas que estão pintando aí com habilidade então ó dia 18 vai ter torne-se um grower aqui na Natural TV e o segundo convite é para você já sair na frente com conhecimento sobre a planta essa planta sagrada generosa e cheia de possibilidades vem para o nosso curso online Master Grow Edicultivo aqui você vai ter um conteúdo completo da área medicinal jurídica e claro principalmente de todo o processo de vida da planta o manejo e as dicas de toda a comunidade o curso está completo te dá e certificado também muito importante para você que está buscando o seu HC e está naquele precinho além de ser claro ó vitalício você vai ter acesso para sempre e esse curso está sempre está em constante atualização então ó vem fazer parte dessa família do autocultivo no Brasil os links estão todos aí na descrição vem para a comunidade e agora sim quero te fazer um convite dos convites pessoal não vamos deixar que essa pauta esse debate seja poluído por desinformação então te convido para quarta-feira a partir das 14 horas vir com a gente aqui em peso para ouvir o que esses parlamentares tem para falar sobre a maconha e se possível for já rebater qualquer desinformação qualquer coisa que esteja errada Tico o convite está feito para a comunidade vamos embora para mais uma junção dessa tropa grower para a gente sair do armário de forma controlada e regulamentada legal Tico a gente quer legal cara cultivo legal para todo mundo e acessível vem para a comunidade vamos acompanhar quarta-feira a gente está de plantão aqui trazendo tudo para você é isso aí você esteve aí na Natural TV vem com a gente se inscreve no canal deixa aquele like que legaliza e a gente se vê todo dia até tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti